Senhoras e senhores, olhai-nos, repensemos a tarefa de pensar o mundo. E quando vem a noite, vem a contrafação dos nossos rostos, rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. Há muito, os poetas lembrariam que o homem não é pra ser engolido por vossas gargantas mentirosas e sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores, e essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando o amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo e podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa, e o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move e mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Amém. 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 Amém.